Dá tempo aqui, meu diretor, pro recado do telespectador? Então vamos lá! Oi, Nico, boa tarde! Eu sou a Camila, do bairro de Lourdes. Essa é a minha mocinha morena. A morena tá aí toda, toda, preparando pra ir pra escola ou estava voltando. Pelo horário, deve estar indo, né, Lamonier? Ou tinha chegado já. Hã? Não dá pra saber, né? Deve ser que estuda à tarde, pela idade. Lamonier, bem entendido essas coisas de pedagogia, né, Lamonier? Graças a Deus. Só não estudou, né? Cossipa, seis anos na primeira série? Cinco anos? Deus, é, mãe. Boa tarde, Nico. Seu jornalismo é demais. Me chamo Rosimeira e Cristina e moro no Betânia e Patinga. Rosimeira e Cristina! Ô, Rose, depois você manda seu endereço aqui que eu vou te visitar no Betânia sem avisar a Gisele Ferreira. Porque hoje ela não fez nenhuma agenda pra mim lá. Eu vou passar por cima agora da Gisele. É, eu vou fazer. Manda pra mim aí, Rosimeira, a localização. Marca aí um cafezinho com biscoito e polvilho. Eu sou simples. Eu só como essas coisas simples. É, se tiver carne também eu como, né? É, se for picanha melhor ainda. Ô, Nico, tô ligadinho no balanço geral. Manda um abraço pra todos da Zona Rural de Antônio... Acabei de cumprimentar a Zona Rural aqui, né? Tá vendo? Hein? Um abraço pra todos da Zona Rural de Antônio Dias. Corrego do Oncinha. É só o nome do corrego. Não deve ter onça lá não, lá na Monee. Cruz Credo. Sou Lilian de Ipatinga, Minas Gerais, bairro Betânia. Mas amo a roça. É, a roça dá uma tranquilidade, hein? Só não gosto quando tá ficando escuro. É, em Paúra. Eu tenho medo de escuro, né? E mosquito ficar furando. Furando. É, tenho medo disso aí que o senhor falou mesmo, diretor. Ah, ela aí é minha digníssima esposa, rapaz. Boa tarde, Nicomédias. Meu nome é Yuri. Ah, ele aí. Estou nessa foto com a minha amada diretora escolar. Diz aí, Valdirene, muito obrigado pelo carinho e amor que você tem por mim. Eu te amo muito. Eu que amo ela, rapaz. Oxi. Oxi. Você tem seus fãs, mas eu sou o maior fã da Valdirene. Que tem maior fã de Valdirene? O que, rapaz? Eu que sou... Eu que sou... Ah, o Gabigol. Ah! Olha lá o Felipe pedindo, tomando bênção. Que é isso, Felipe? Hã? Um poema pra minha esposa, Valdirene. Batatinha quando nasce. Espalha rama pelo chão. Desde quando eu te vi. Com seus 15 anos. Nunca mais meu coração parou aceleração, viu? Aqui você deixa, rapaz. Você tem seus fãs, mas eu sou o maior fã da Valdirene. Emanuela que mandou um beijo para o querido Yuri. Beijo pro Yuri. Um beijo pra ela. A minha, muito digna. Boa tarde, Nico. Meu nome é Thaís. Sou do bairro Otinópolis. Gostaria de parabenizá-lo pelo excelente trabalho. E dizer que minhas filhas, Ana Lu e Duda, quer saber? Ana Lu, deve ser Ana Luíza. E Duda é Maria Eduarda. Ou Eduarda. Sabia? Não perdem o programa. Deus abençoe a todos da equipe. Vocês são nota... Mil Thaís Pereira. Próxima e derradeira, meu diretor. Boa tarde, magnata da notícia. Magnata da notícia? Sou mesmo? Aqui é o Elias de Aranova. Gostaria que mandasse os parabéns pra minha filha Beatriz. Domingo ela fez 23 aninhos. Abraço, meu amigo. E ela tá no exterior. Não tá lá, Moniê, nessa foto aí? A Beatriz. Tem o mesmo nome da minha filha Beatriz, a caçula. Elias. Me chamou de... Repete essa notícia, essa mensagem amanhã, diretor. Chamou de magnata da notícia. Esse rapaz é banco.